Antes de começar o vídeo eu queria falar pra todos vocês que eu criei uma lojinha no Roblox Então caso você queira ajudar com os vídeos e contribuir com o crescimento do canal Compre um item lá na nossa lojinha, assim você vai estar me ajudando bastante Link aqui na descrição, vamos pro vídeo, é nóis! Bom rapaziada, mais um dia se passou e ninguém descobriu ainda como despertar a raça aqui no Bloxfruit Sério, eu acho que esse daqui tá sendo o maior mistério desde que o Bloxfruit lançou Eu acho que não teve nada assim tão demorado pra pegar quanto esse despertar da raça E bom, pra quem não sabe tá tendo vários vídeos e vários desafios aqui no Youtube Porque o Axiore, ele ajudou algumas pessoas a despertar a raça Sim, ele ajudou alguns Youtubers famosos da gringa Pra quem não sabe, o Axiore é o maior canal de Bloxfruit do mundo E também ele é um dos ADMs, acho que o moderador aqui do jogo E ele é a única pessoa que realmente sabe como despertar a raça Então ele ajudou vários Youtubers, como a Fer 999, por exemplo Ela já tem a raça dela despertada Só que ele falou assim, eu só vou ajudar certos Youtubers a despertar a raça Se eles deixarem o seu primeiro a postar o vídeo Ele falou isso, que ele tá ajudando vários e vários Youtubers Porém ninguém pode postar o vídeo ensinando como despertar a raça Tem que esperar o Axiore postar Bom, tinham falado que ele ia postar essa semana, etc Só que ele atrasou e acabou não postando Então, bom, tá todo mundo esperando o Axiore postar alguma coisa E tá surgindo várias e várias teorias Algumas pessoas tão falando que é fake Que ninguém ainda conseguiu despertar a raça E que, bom, só tão fazendo vídeo fake, imagem fake, etc Ou outras pessoas falaram que o Bloxfruit ainda vai ter um mini update Pra colocar as raças despertadas Porque não tá funcionando esse negócio de despertar a raça, etc Tá tendo várias e várias, tipo, muita teoria Tem um Youtuber chamado Kit Gamer Ele tá fazendo lives, tipo, de 4, 5, 6, até mesmo 7 horas de live Tentando quase todos os dias como despertar a raça Assim, ele pega, tipo, todas as teorias que tem E tenta fazer todas as teorias em live Pra tentar despertar a raça E, tipo, tá muito da hora E pra quem não sabe, o Axiore também Que ele é o maior canal aí de Bloxfruit E moderador do jogo Ele lançou um desafio Ele falou que quem conseguir despertar a raça e postar o vídeo Ele vai dar 50 mil Robux Bom, tá tudo uma loucura aí, etc E, cara, pra falar, assim, sobre algumas teorias E conversar sobre algumas informações Eu tô aqui com o meu amiguinho Losh Fala aí, Losh Fala comigo, cruizada Então, ô Losh Cara, eu quero falar a teoria que eu tenho Sobre esse despertar a raça E vou perguntar aqui pra você antes O que que você acha, tipo... Já tem despertar a raça? Não, não Você já tem? Não, não Sem meme Sem meme Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vamo parar de farmar Vamo parar de fazer o barulho do jogo aqui Vem cá Oi Vem cá Bom, cadê Vou ativar o poder Ativei É, né, o poder Tem que fazer esse vídeo antes, ó Não, ativei, ativei Peraí, aí, foi Ah, beleza, então Tá, Losh Sem meme agora Tá, sem brincadeira Bom, você tem alguma teoria? O que que você acha que tem a ver com o despertar da raça? Fala você primeiro que eu falo o meu, tá ligado? Não, não tem Mas eu acho que o Axiory só vai postar quando bater um milhão de inscritos Então, eu também acho que o Axiory só vai postar quando bater um milhão de inscritos Porque com esse negócio de despertar da raça Ele tá ganhando muito hype Tipo, muito hype mesmo O canal dele cresceu muito Acho que ele ganhou, tipo, foi mais de 60 mil inscritos Alguma coisa assim, ele ganhou, tipo, muito, muito, muito inscritos Pô, as visualizações dele estão subindo bastante, etc Então eu acho que ele vai esperar pra pegar um milhão de inscritos pra soltar o vídeo, tá ligado? É uma teoria que eu tenho Mas a outra teoria que eu também tenho, Lost É que, tipo assim Tem alguma coisa a ver com a lua cheia Porque, tipo, eu acho que não teria sentido ter colocado a lua em todos os mundos, tá ligado? Porque, tipo, tem no primeiro, no segundo e no terceiro a CIA Então eu acho que tem alguma coisa a ver com a lua cheia Não tem, mas tem aí, aí tem E eu também acho... Não em questão de levantar a alavanca, tá ligado? Mas eu acho que tem... Mas eu acho que tem despertar a raça Aham, e também eu acho que tem... Porque quando você vai lá... Pode falar, pode falar Quando você vai lá atrás de um negócio, fala que tem algo a ver com a lua cheia, tá ligado? Aham, então, e eu também acho que tem alguma coisa a ver com os relógios, sabe? Que tem um novo relógio, que lançou aqui na update, etc, tá ligado? Eu acho que tem a ver com esse relógio Agora, do God in Uma, eu não sei Eu fico mais ou menos Porque pode ser que tenha a ver, sim, com o God in Uma Até porque precisa pegar todos os estilos de luta, praticamente, tá ligado? Então é uma coisa muito, muito difícil Que é pegar os estilos de luta Todos no máximo E, bom, é uma coisa que chegou na update Então pode ser que tenha a ver com o God in Uma Com essa lua cheia E também com o relógio Essas são algumas teorias que eu tenho, Loshi Então, tipo, cara É bem difícil, bem difícil mesmo E, bom, você acredita na teoria que realmente não existe esse despertar da fruta e... Não, despertar da fruta não Que esse despertar da raça e vai ter um mini update mais pra raipar? Você acha que existe mesmo? Existe, existe Pessoas que estão realmente conseguindo despertar? Não, acho que ninguém conseguiu ainda, mas eu acho que existe Mano, eu vi um vídeo do maninho que ele supostamente conseguiu despertar, tá ligado? Que ele usou a skill, etc Vai tá passando aí na tela aí, o vídeo O Axiore falou que é fake O Axiore falou que é fake? Bom, não sei, mas tá passando aí na tela Não, não, não Eu não sei, cara Acho que eu sei que o vídeo é esse Tá, você sabe que o vídeo é esse? Mas aqui, ó, tá aqui o relógio aqui Bom, querendo ou não, você acha que é verdadeiro ou é falso que essa, tipo, despertar da raça que ainda não existe? Eu acho que é verdadeiro Mas eu acho que o Axiore ainda não sabe também Você acha que ele não sabe? Porque ele não sabia de início, os moderadores do jogo não queriam falar pra ele Ah, sim Mas se ele não sabe, como ele ajudou a Fer, como ele ajudou, tipo, outro youtuber aí, que eu não lembro o nome, etc Pode ser fake da Fer, só pra zoar Você acha que o da Fer é fake? Pode ser só pra zoar Ah, sim Bom, galera, pra quem não sabe, a Fer 999, ela é a melhor jogadora de Blox Fruit Ela ganhou o último mundial de PVP de Blox Fruit E ela foi considerada e nomeada a melhor jogadora do mundo Então, tipo, ela é a melhor pro player desse jogo Ela sabe fazer combo com todas as frutas, com todos os itens, etc E ela tem um canal só ensinando PVP, tá ligado? Então, bom, se você quer aprender também de ser um Bolt Hunter, jogar um PVP, passa lá no canal dela É um canal bem massa Eu tô aprendendo uns combinhos legais lá e começando a treinar o meu PVP E, bom, eu acho que não seria fake, na minha opinião Porque, cara, ela já tem a fama de ser a melhor jogadora do mundo Ela ganhou o mundial de Blox Fruit Se ela postar algo fake, etc Você acha que não iria manchar a reputação dela, não? Acho que não fake, tá ligado? Um negócio zoando na brincadeira, tá ligado? Você acha que seria uma trollagem? É, isso Bom, você sabe ir lá pro lugar da Alavanca, não sabe? Não sei Pra ir lá precisa de ter o God Human? Não Vamos lá, vamos lá, então Consegue me levar pra lá? Consigo, vem cá Vamos lá, então Aí, o Lost tá aí no lugar, como vocês podem estar vendo Bosta lá, Alavanca, Lost Ela fica bem aqui, a Alavanca Ah Então, bom, ninguém ainda consegue puxar a Alavanca, é isso? Eu também tenho que fazer o negócio, é real Tá, faz o bug aí, entra aí, entra aí Eu sei que tem o bug Aham Vai Tem que ativar a trava no shift, né? Sim, sim Tem que ativar a trava no shift Aí Mostra lá, mostra lá Nossa, olha aí dentro E até os... Ó E até os vídeos da... Nossa Caraca, mano Então você só deu a bugada Você consegue andar lá dentro? Não, ó Ah, você volta Então até os vídeos das pessoas andando lá é fake? Não, aquilo é script, eu acho É script? Bom É Então, bom, Lost Pelo que a gente entendeu, tudo agora é fake Não tem uma informação Mas realmente existe Existe Bom, rapaziada É praticamente isso Eu tô cansado já desse mistério Eu quero saber o que vocês acham de todo esse mistério E se realmente existe essa paradinha de despertar raça ou não E também comentem todas as teorias aí de vocês, beleza? Então Até o próximo vídeo E eu quero ver quem consegue despertar raça primeiro É nóis E eu quero ver quem consegue despertar raça